Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, dando sequência na semana do Arnold aqui. Muita coisa para chegar, muita coisa para acontecer. Esse era um vídeo que eu preferia não fazer, eu disse para mim mesmo que eu não ia fazer nada desse tipo esse ano, mas eu não aguentei. Não vou chamar de previsão, porque é um pouco difícil prever. Tem muita gente boa nesse line-up, tem muito atleta que pode aparecer muito bem e pode aparecer muito mal. Então as colocações podem oscilar demais e qualquer previsão, tem o Riley Winkler que a gente não sabe se vai competir ou não, se vai enxergar bem ou não. Qualquer previsão que a gente fizer é totalmente virtual e com uma probabilidade de dar errado muito grande. O que eu vou fazer é analisar e fazer projeções de como cada atleta ou cada grupo de atletas pode ficar nesse Arnold Classic Ohio 2019. Vamos lá então pessoal. Como que eu vou fazer essa projeção? Eu separei quatro grupos de três atletas cada um, que eu acho que são blocos que devem estar mais ou menos ali delimitados. E eu baseio esses blocos, essa projeção em resultados do ano passado, resultados recentes, alguns fotos e vídeos que a gente tem visto recentemente, mas eu vou considerar nessa projeção que todo mundo vai chegar 100%. É óbvio, muita gente fala, bodybuilding é o dia, é óbvio que é o dia. Assim como o futebol é o dia, assim como o basquete é o dia, tudo vai depender de como esses caras se apresentam no dia, como está a condição deles no dia, como vai ser a evolução deles ao longo da competição, se vão chegar bem nas prévias e murchar nas finais, se vão chegar retidos nas prévias e ir secando e melhorando nas finais. É muito difícil prever, mas eu vou tentar pra vocês projetar algumas coisas e dizer o que eu espero dos atletas. O primeiro grupo, o primeiro bloco de caras que eu quero frisar é o Mikhail Volinsky, que é o cara que virou pró no passado, Akin Williams e Charles Dickson. Esses caras, na minha opinião, são os caras que tem mais probabilidade de ficar com os últimos lugares aí e ficar fora do top 10. O Charles Dickson é o cara que não... Esse plegão vai ter volume pra brigar com esses caras, a menos que alguém erre muito feio. O Akin Williams é super... também... ele não é um cara muito consistente. E o Mikhail Volinsky é um cara... é uma incógnita, mas historicamente os vencedores do Arnold e Amador do ano anterior nunca conseguem muito destaque. Então, esse é o último grupo. Eu vou partir pros caras que estão na cabeça agora, vai ficar mais simples. Eu tenho o primeiro bloco de três atletas que deveriam pegar o top 3 num mundo perfeito, numa situação ideal, num condicionamento ideal. Roy Winkler, William Bonac e Brandon Curry, obviamente. É claro que a gente tem que considerar que o Roy Winkler, nesse caso, provavelmente chegue fora de condição. A gente não sabe. Provavelmente, talvez ele tenha a chance dele nem competir. Mas como eu disse, estou projetando aqui esses caras com o condicionamento perfeito e 100%. Estando todo mundo 100%, esses três caras deveriam, teoricamente, ocupar os três primeiros lugares. O segundo bloco que a gente vai falar, são caras que devem ficar... Deveriam ficar numa situação perfeita entre top 4, top 6. Josh Lenartovics, Steve Kuklo e Cedric McMillan. São os caras que, segundo as últimas colocações e segundo o seu potencial, são os caras que, naturalmente, deveriam ficar nessas posições. É claro que o Bonac, o Curry e o Winkler poderiam chegar muito mal e cair em algumas posições. Considerando isso, o Josh Lenartovics seria o cara desse grupo que eu considero com mais chances de subir para um possível top 3, caso ele chegue 100%. Faz um tempinho que a gente não vê o Josh Lenartovics competindo. Ele era um amigo pessoal e próximo do Dallas McCarver. O falecimento do Dallas abalou muito esse menino australiano. E ele está voltando agora. A gente tem visto fotos aí dele, parece que está no ponto, parece que está muito bem. É um más monster moderno, com muito volume e pode causar algum incômodo para os caras de cima. O Steve Kuklo, que pegou top 10 no Olympia, é um dos caras também que deveriam estar ali entre o top 6, caso venha bem. O Cedric também. E aí o Cedric é um cara que já venceu o Arnold, junto com o Bonac. Ele deveria ser um grande favorito ao título. Mas acontece que o Cedric, ele é um cara super inconsistente. A gente nunca sabe como que ele vai chegar. Pode ser que ele chegue 100%, e se ele chegar 100% aí, a gente tem que considerar que ele vai lutar pelo título, junto com aqueles caras ali em cima, e vai lutar com unhas e dentes, com muita chance. Mas a chance dele vir um Cedric mais ou menos e ficar ali, perto do top 6. E aí desse grupo, de Josh, Lenartovics, Kuklo e Cedric, o Cedric é o cara que eu considero com maiores chances de cair algumas posições, caso não venha tão bem. E caso alguns caras do próximo escalão venham surpreendentemente bem. E aí o terceiro grupo que eu tenho, que são os caras que, teoricamente, vai, segundo esse ranking, ficariam com a sétima, oitava e nona colocação, não nessa ordem. Lembrando, pessoal, eu estou falando os grupos aqui, mas a ordem que eu estou colocando os grupos ali não quer dizer que é a ordem que eu acho que os caras vão ficar. Então quando eu digo Winkler, Bonac e Breno Curry, não quer dizer que eu considero Winkler primeiro, Bonac segundo, Curry terceiro. Não. Qualquer colocação ali pode acontecer. Vamos voltar. Então nesse terceiro escalão eu tenho o Luke Sandow, que tem mostrado fotos aí muito grande, é um cara muito volumoso, com um físico muito bom. Temos o Brandão, nosso brasileiro Brandão, e temos o Victor Martinez também, que desse grupo aí os caras estão se mostrando bastante. A gente pôde ver bastante fotos deles. O Luke Sandow está muito bem. O Brandão também está muito bem, evoluiu bastante. O Martínez mostrou vídeos lá dele controlando muito bem seu abdome. Mas aí tem aquela, o Victor Martínez vai ter volume, vai ter um aspecto sólido para trabalhar com esses caras, muito mais novos, mais volumosos, mais densos? Talvez não. Ele vai precisar trazer muita densidade, um pouco mais de volume, vir mais cheio, para conseguir ter alguma chance com esse pessoal. Então, se a gente for levar em conta a lógica, Luke Sandow e Brandão são os caras que têm mais chance desse grupo de talvez entrar no top 6, caso algum dos caras de cima pisem na bola. O Brandão tem um físico muito bonito, muito estético, está crescendo, está melhorando. Pela primeira vez a gente vê o Brandão sendo muito comentado pela imprensa norte-americana, de antemão os caras já falam dele, já consideram. Aquele tour que ele fez ano passado rendeu muitos frutos, ele ficou conhecido lá. E esse lance da imprensa falar muito, dele ser muito notado, chama a atenção também da arbitragem e pode trazer algum benefício para o Brandão. Então, isso é muito legal para ele. Mas, para chegar no top 6, ele tem que superar caras muito bons. E a gente tem que, por mais que a gente torça, a gente tem que ficar muito atento aí para ver se vai ser dessa vez ou não. Tomara que sim, mas ele tem que superar caras muito bons. E o Luke Sandow é um cara que, pelo volume, pode até ficar na frente do Brandão, talvez, também. A gente, enfim, não é uma coisa fácil para o Brandão esse ar. Então é isso, pessoal. E depois desse batalhão, tem lá os três carinhas que vão ficar por último. São esses escalões, esses grupos, que, teoricamente, repito, de acordo com os últimos resultados, de acordo com as últimas postagens que a gente tem visto, de acordo com a lógica, mas a lógica nem sempre anda junto com o Bodybuilding, e considerando que todos venham 100%. A gente tem que entender que pode ser que alguns caras não venham 100%, pode ser que alguns caras venham 120% e surpreendam. é muito difícil fazer uma previsão, mas a ideia é desses blocos. Quero saber a opinião de vocês, comentem aqui comigo, vamos ver qual que é a previsão de vocês para o Top 5, Top 6, Top 10. Quero ouvir o que vocês acham desse Arnold Classic. Tem também a possibilidade de o Raleigh não competir, e aí a gente joga todo mundo, talvez, um spot, um lugar para cima. E é isso, pessoal. Lembrem-se de se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar, compartilhar. A ajuda de vocês é muito importante para o canal crescer, a gente está crescendo bastante, estou muito feliz por isso. Eu sou Miguel Chaim, vou ficando por aqui, e até a próxima.